Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Maralha, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e aproveitando gente, tem um novo botão agora aqui no YouTube, chamado Valeu, quem quiser deixar aí um trocadinho né quiri, 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 quiri aí, rapaz, seja muito bem-vindo tá, é um botãozinho de Valeu, pode dar o joinha, valeu aí, rapaz, valeu quem quiser deixar, e também vou convidar você aqui pra tá participando das lives da Trovo, tá todos os dias na Trovo do meio-dia até mais 11 da noite, tô jogando aí a Frame e outros jogos também, o a Frame geralmente eu jogo 2 horas, 3 da tarde tem outros jogos antes, mas pode vir aqui na Trovo, concorrer a prêmios, sorteios, tem muita coisa, então, tá mais que convidado, beleza? Bom, vou falar um pouquinho sobre como você tá upando aqui os sindicatos, tá, desse novo setor né, de Zaryman, beleza? Tá, bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou mostrar qual a minha configuração aqui, hum, ó, ó que interessante gente, ó Eu posso tá, eu vou tá usando a Ogres, por quê? Você pode tá usando a tua arma, tá, mas só pra ter uma noção Ela tem um dano de explosão, um dano de radial, né, e ela encobre uma boa área, isso pode ajudar você a destruir os containers porque você tem que achar umas plumas, tá, e essas plumas elas, quando você quebra os containers, tá, aí se você limpar o mapa vai perceber que tem alguma coisa que não foi quebrada, é onde estão as plumas, mas vai entender por quê? Que assim, quando tem muito objeto no mapa, aí você dá um dano, pum, ó, você pode usar também, sabe o quê? O Shaku, a ult dele, pra fazer isso, ó, ó que interessante, ó, o Shaku tem uma habilidade, a ult dele, quando estoura essa energia todos aqueles containers de objetos, ele destrói também, aí o que você faz? Sai passando recolhendo Se ficou algum sem aparecer, sem recolher, é sinal que tem uma pluma ali, já já explica o que é pluma, tá? A mesma coisa que você pode fazer, sabe com quem? Que também é legal, o Limbo, quer ver aqui o Limbo? Eu postei aqui de Limbo pra você ver, ó, cadê o Limbo? Cadê o Limbo, 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 Limbo? Ele deixa, ó, aqui, ó, ô, rapaz, Limbo, tá vendo? Aqui, ó, o Limbo também é a mesma coisa, ó Eu vou deixar uma build pra vocês aqui, ó, a quarta habilidade dele, tá, quando você ulta, pá, você cria esse rift, né, esse campo aí E ele também acaba destruindo todos os objetos também em volta Aí tu faz o que? Tu vai passando e recolhendo Show de bola? Vou deixar aqui a build que eu fiz o Limbo, pra vocês, ó Vou montar em detalhe, porque é só pra ter uma ideia mesmo, né? Tá com alcance 280, beleza? Show de bola? E aí eu coloquei também aqui, ó, fiz as desanimadas pra vocês verem, tá? Coloquei esse mod pra você não ser empurrada Se você não tiver, você pode usar também outro, pode usar o desse aqui normal Que tem uma chance de você não ser empurrada Ah, mas também, sabe o perfeito também, ó? O poderoso Atlas O Atlas também tem Não é bem que ele tem isso aqui Ele tem uma passiva, se você não pular, se eu não me engano Quer ver aqui a habilidade dele, ó A passiva dele, ó, Atlas fica imune a efeitos de derrubada Quando está no chão Ah, quando está no chão, interessante Tá? Vai andando e não só não pular Tá? Mas eu vou aqui, ó Eu vou de Wisp Vou de uma Wispzinha aqui Tá? Tem uma build que eu montei aqui Uma buildzinha Da lua Vou usar essa aqui da lua Beleza? Luazinha aqui Estou usando esse Prime aqui também Pra você empurrado Mas o importante é que você pode usar qualquer outro personagem, tá gente? Aqui apenas, toda build apenas uma sugestão Beleza? Então vou usar aqui, ó Eu vou usar essa aqui que é pra fendas Que eu fiz essa build Pra quê? Cadência de tiro Ó Mais 90% Melhora o raio de explosão Ó lá, cadência de tiro Cadência de tiro Dano, mas sem precisão Mas a ideia é essa mesmo, né? Aqui eu tenho uma buildzinha de recarga E tem um napalm Esse mod aqui Eu te mostro onde você vai pegar esse mod E o galvanizado Show? Ah, o que temos mais aqui? Ah, uma durazinha Uma buildzinha Tá, mudou Aí agora eu estou usando aqui, ó Void Strike Pra matar o anjo O que acontece? Agora você vai ter, ó A primeira habilidade Consumir Consumirá toda a energia E aumentará seu dano Durante 8 segundos Obtenha 10% de dano Adicional para cada porcentagem De energia consumida Tempo de recarga 40 segundos Porque agora é o seguinte Vou matar um anjo lá Você vai perceber Eu vou matar ele muito rápido Se eu achar ele É lógico Porque agora eu vou estar usando Void Strike No lugar, tá? Uma buildzinha Ah, eu mostro a minha ampzinha também Cadê? A minha... Opa, peraí Vou colocar aqui o operador Minha ampzinha aqui Que você vai saber Qual eu estou usando Minha amp Estou usando ela É legal que ela tem Um dano bem longo, ó Ligação Propa Prisma, Raplac E Amarra Lurin Tem que dar 9 mil de dano aqui Do Void E o legal que O tiro dela é longo Tem hora que o anjo Fica muito longe de você E aí você Com essa arma Você consegue atirar bem longe dele Atacar nele Beleza? Vamos lá E vamos lá Para a porrada Vamos lá Vamos viagem Navegação Tá? Lembrando que Zariman só está disponível Para quem já fez A nova guerra Depois você vai fazer a jornada E vai ter liberado Zariman Vou aqui em Crissálida Vamos lá Ocupado Deve importância O que você vai fazer Para o... Esse aqui eu acho mais Tranquilo em palpar, gente Porque para farmar O giro e as armas Está dando uma dificuldade Mas estamos indo aí Não esquece, gente Espero você aqui na Trovo, tá? Para você baixar Nossas lives Aqui, ó Trovo.live Dan Robson Beleza? Todos os dias estou na live Depois do meio dia Só colar lá Bom O que a gente tem aqui Na nossa Zariman Viagem rápida Tem o Kim O Kim Certo Reputação com Aqui chama Os Indomáveis É, os Indomáveis Ó, reputação com Os Indomáveis, tá? E eu já estou no level 4 Vou para o 5 É isso, né? É, para o 5 O que ele pede Para subir escalão? Pede plumas Lógico que algumas plumas São diferentes, tá? Você vem aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Mostrar na outra também Ó Pluma de Ador Acho que ele não Conseguiu mostrar na anterior, né? Deixa eu ver se É São vários tipos de plumas, tá, gente? No meu caso Ele está pedindo aqui A pluma Adorno de Pluma The Void Tá? Onde encontra essas plumas? Tem várias plumas, tá? Nas caçadinhas Você pode vir aqui com ele, ó Nos contados de recompensa, tá? Além de você estar Pegando parte de armas E do giri, tá? Tem também Como recompensa os penachos Penachos Você vai clicar nessa missão aqui Inversa Tem palheta de Void Tá? Isso aqui tem Aqui tem armas E tem também Agir de sistema Cristal do Void Né? De pluma, né? Então isso aqui Tudo você vai conseguir Nas missões Beleza? Pegou as plumas Você vai fazer o que? As plumas Você vai vir aqui Viagem rápida Vamos falar com a nossa amiga Arquimediana 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 O que eu tenho Que eu tenho em excesso, tá? Tá vendo aqui, ó Eu pego o Calamo De pluma de Void Ou troco pelo penachos Mas aqui é melhor, ó Esse Calamo, tá? É esse que eu fico buscando bastante Pra conseguir trocar Dá muito ponto Isso aqui dá pouquinho, ó 500 pontos Isso aqui dá 2.500 Show Agora, aonde eu encontro? Vamos lá Viagem rápida Navegação Desarimando Deixa o jogo solo Certo? Procura missão de extermínio Ok, ó Extermínio Beleza? Aqui é um Corpus Lembrando que minha arma Tá bem forte Que a Ogres O que que tem aqui? Ela tem uma recarga muito rápida Você pode fazer de status também De crítico Aí você vê seu critério, tá? Vem aqui, ó O que eu vou fazer aqui, ó Por que eu deixei essa arma assim, ó? Ó Vou vir aqui Na nossa Uispizinha Coloquei aqui, ó Né? Então eu vou estar Atendo mais rápido ainda Olha só o que aconteceu, ó Olha o meu minimapa Lá em cima, tá? Meu minimapa Lá em cima Tá aqui que eu tô rodando ali em cima Lá em cima no minimapa No extremo Lá esquerdo Ó lá Vai destruindo, ó O que você vê que Ficou intacto É senão que tem alguma coisa, entendeu? Mesma coisa aqui, ó Aqui dentro, tá vendo? Tem um monte de objeto Quebra Opa, ó Tá vendo? Caiu já uma Estrela de Aya Tan E vai fazendo isso, entendeu? Vai dando um chininho Opa, outra Estrela de Aya Tan Eu passo mais tempo Olhando ali em cima Tá vendo o minimapa Ih, os bichos são meio fracos Assim, fraco Aqui a arma também é OP, né? Ó, passei Ó, depois da pessoa Da série de imagem Ó que interessante Você vê, ó Ficou alguma coisa aqui, ó Porque tá no mapa Aqui, ó Agora onde? Embaixo Tá embaixo Ah não, tô vendo aqui Ficou alguma coisa aqui, ó Porque eu passei aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tem alguma coisa Pode ver no minimapa, tá vendo? Tá embaixo Em cima não deve estar Tá embaixo Vamos ver se tem alguma coisa Por baixo aqui Eu tô procurando Alguma entradinha Ah, não foi Abaixo aqui, ó Rapaz Era aqui Pra ter Bem aqui, ó Tá vendo? Que não destruiu Ou tem alguma coisa Ó, opa Que legal também, ó Isso aqui, tá vendo? Esse interagir Quando você ver essas sombrinhas Assim, ó Vai sair um NPCzinho amarelo Tá vendo, ó Ele vai te ajudar, ó Tá vendo? Vamos ver Ela vai mostrar Ah, garoto É garoto? É o garoto Tem um menino e uma menina, né? Ó lá Agora sim É onde ele tá Ah, tem que Você tá vendo? Ele ajudou Né? Tava seguida ali Não sabia onde tava E já me ajudou, viu? E vai também fazendo bala Vou botar lá em cima agora Cadê as passagens aqui? Por aqui, ó Tá? Um fica embaixo Outro fica em cima Então fica esperto aqui, ó Poxa Mata essa porta aqui Mesma coisa aqui, ó Além de ser extermínio Também procurar o anjo Rapaz, ele vai achar de estrelinha A Yatan aqui, viu? Ó, tô vindo aqui destruindo os objetos Peguei tudo O que acontece? No minimapa Você fica esperto Porque assim Se você ver que Destrui as coisas, né? Simplesmente Com essa arma, isso sai tudo Você passou Não recolheu É sinal que Tem alguma coisa, viu? Vou tentar fazer um pouquinho Um pouquinho mais rápido Só pra Isso é legal você matar Sabe por quê? Isso vai drogar o passo Sabe o quê, ó? Umas bolinhas chamadas Plasma, tá vendo? Esses plasma Então eu consigo Você fazer sozinho Se você puder, né? Ou com os amigos E limpar o mapa, entendeu? Porque se tiver muita pressa Você vai deixar passar Muita coisa aqui Opa, aqui ficou alguma coisa Eu passei e Cadê? Opa, cadê? Tem alguma coisa por aqui, ó Cadê? Ó, ó que legal, ó Isso aqui são umas chaves É chaves, né? Tá vendo? Isso aqui é uma decoração Deco... De... Não é decoração Pera aí Deixa eu apertar aqui o nome Sempre esqueço o nome aqui, ó Isso aqui chama Condecoração Tá vendo? Tem três tipos Três... Acho que são três tipos, tá? O que você vai fazer isso aqui? Você vai entregar isso aqui Vai ter uma maquininha Meio roxinha, entendeu? Agora eu vou ter que achar Uma maquininha Opa, tem mais um bichinho aqui Vamos lá Agora é um menininho De novo, vou lá Vamos lá, segue ele Eles te levam Para os lugares aí Para escondido Essa molecada Aprontava, hein? Né? Rapaz, eu tô... E aí, eu tô com uma cario também Depois eu mostro o bicho Da cario que eu fiz Tá forte, viu? Essa bichinha aqui, meus Calma Rapaz, eu tô me levando Longe, calma aí Ixi Ah, que cê Perdi ele Perdi ele de posição Agora, onde ele foi? Foi pra cá Eu vi que ele foi pra dentro Aqui, né? Tá, foi aqui, foi aqui Achei, tá vendo? Achei um outro aqui, ó Penacho de pluma do Void Tá? Agora eu preciso achar Uma maquininha aqui Vamos achar uma maquininha Uma maquininha roxa Vamos tentar achar Ó, achei outro penacho Tá vendo aqui, ó Outro penacho, tá vendo? No caminho vou tentar achar Essas maquininhas aqui Essas potes que não abrem Se você estiver usando um dano Radial Ela abre, entendeu? Tem que ter algum Alguma coisa que ativa Ó, peguei outro aqui Tá vendo? Ó, outro Esse aqui Outro bichinho? Outro? Outro, ó Vamos lá Esse não vai me levar Pro apuro, hein? Vamos lá de novo Ele lá te levando, ó Vamos lá, moleque Esse moleque é aprontável, hein? Sabe tudo o segredo do lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para se voltar e achar Vamos lá Perralho Perralho Rapaz Onde você está me levando Rapaz, tem um monte de bicho aqui Onde você se enfiou Rapaz, eu perdi ele Ele foi pra cá Acho que foi pra cá Que ele veio, não foi? Agora me perdi Eu vi que ele desceu aqui Mas não entendiam Aqui tem alguma coisa Aqui Atação só Eu quero achar uma maquininha Que eu estou com esse negócio na mão Faz um tempão já É uma maquininha parecida Com essa aqui Mas não é essa aqui não É o roxinho Eu vou matar e voltar Vou achar, achar Perdi o Aqui, ó Ó Essa maquininha, tá vendo? Essa maquininha roxa Vou matar um bicho aqui Não, foi errado o botão Ah É o 5 Cadê o Vamos matar Essa festa Aí ele morre Ele solta também Ele sai uma Um fantasma aí Sei lá Nossa Pô, tem um anjo aqui também Ó lá, acho que é um anjo Ah, beleza Vai ter tudo ao mesmo tempo Rapaz, o bichado Não quer deixar eu em paz Deixa eu mostrar aqui a maquininha Tá, beleza Morreu tudo? Morreu Ó, então Com essa chave na mão Com essa chave Procura esse tipo de máquina Tá vendo? Ele vai Você vai dar essa Com decoração Ele vai te dar um tipo de De pluma Conforme tem o Olha, o bicho forte Caramba Esse é brabo, hein? Rapaz Vamos lá Matei Matei ele com o teno, tá, gente? Quando ele vira fantasma assim Você mata ele Ele vira fantasminha, né? Aí tu mata com o teno Olha, lima ele aqui, ó Deixa eu matar essas pés aqui Valeu também Que agora são os exímios, né? Olha 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 Hum Deixa eu dar uma limpada aqui E agora temos O seguinte Se mostrar Eu tô usando uma arma Mas não é tão difícil matar, não Deixa eu pegar aqui Dar uma limpada Oxe Esse aqui é difícil, hein? Vamos lá Sério, não é? O que você pega assim? Nossa, aqui Paguei Seguinte No mapa Fiquei esperto Vai ter sempre No mapa O que o mapa vai ter? Vai ter essa estatua aqui, ó Uma estatua dessa aqui Isso você vai invocar, ó Despertar o anjo O anjo do Void Beleza? Vou pegar mais alguma coisinha aqui Pra pegar Achei outra Achei outra chave Tá vendo? Olha lá Outra chave Outro tipo Vou deixar aqui por enquanto, ó Depois eu entrego na maquininha lá Certo? Deixa eu pôr aqui Pera, deixa eu pôr aqui, ó Que aí eu sei que eu não Pronto Aqui a chavinha Tá bom? E vou ativar o anjo Todo o Wisp O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó Pá Um brotinho aqui E vou ativar ele Certo? Vamos lá Lembra que eu tô de Com a escola madurada aí, né? Aí eu vou jogar um pouquinho aqui Pra ele dar um Umas porradas nele aqui Com essa óculos Acho que dá pra brincar um pouquinho Se não der Eu mato ele com minha arma Despertou Deixa eu tirar a braba Ah, vamos lá Vai ser na minha venca mesmo Tá? Tá matando ali Show Morreu Morreu a primeira parte do escudo dele Vou pular ali, ó Aqui nesse círculo Um Aqui Lembra da escola? Madurada? Apertei um aqui, ó Uma escola Ó, não tenho nem de procar Foi rapidinho, tá vendo? É, e vou atrás dele de novo Vamos lá Mesma coisa aqui, tá vendo? Tiro do teno Vou dar uns tirinhos com a mogul Do chão aqui Só pra dar uma Procar alguma coisinha Vamos lá e dá pra ele Batei de novo nele E tal Foi de novo ali Vira o teno Vou entrar no Entra no vood aqui Pum Pulei Não tenho mais Falta dois segundos, ó Agora eu tenho que esperar um pouquinho Tá vendo? Ó que legal Eu nem vou Acho que não vai morrer agora Olha, ó Quando você não mata ele muito rápido Dropa essas bolinhas Você faz Dá um dashzinho, ó As bolinhas Tem que constar em você, tá, gente? Ó Ah, já, mas foi nas duas Como funciona? Dá o dash A bolinha tem que constar em você Essa bolinha é a proteção dele Essa bolinha quebrou As duas ou três Se tiver Ele fica já vulnerável de novo Tu vem aqui, ó Agora é só dar porrada Ué, 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 ué Nã, nã Nã Bom, o que ele faz? Faz que ele caga, né? Ele solta aqui, ó Deixa eu matar o bicho Deixa eu matar esse bicho primeiro Para de me encher o saco aqui Tô fazendo vídeo Cadê? Oxe Já virou esse Ai, não Não vai nisso aqui não Agora que eu lembrei Seguinte Ah, isso aqui É pra eu ir pra ceração, tá? Não vai não Deixa eu só pegar aqui o primeiro Ó Que é o adorno de pluma Pega esse aqui Certo? Lembra que eu deixei aqui no chão, ó Vou pegar Achar mais um outro desse, entendeu? Deixa eu matar os bicho aqui Deixa eu lembrar onde tá a maquininha Deixa eu ver se eu, ó Lembra que tinha uma maquininha aqui perto Vai fazer tudo a ser de margem, né? Vamos lá Deixa eu tentar achar outra maquininha Vou voltar aqui Mesma coisinha Você viu que tem três por chave, né? Vou pegar essa chave aqui, ó Eu lembro que eu passei por uma, né? Naquela hora Vamos ver se eu lembro Aonde que estava Acho que foi pra cá, ó Não, ali Da onde eu vim Foi daqui, ó Agora eu vou tentar achar Eu passei por essa tração Mas eu quero achar de novo uma Opa Não, ali sou eu Poxa, vamos ver se Bom Não queria ir pra essa tração Porque o vídeo foi muito longo, né? Deixa eu ver se eu acho Essa maquininha aqui Nada ali Vamos passar pra cá Porque cada uma vai dropar Um tipo de... Rapaz, você pega muito Sabe aquela missão? Isso aqui, ó Muito... Ó Estreia a Tana Achei Não, não achei não Ali eu... Quer só... Quer só achar mais uma... Maquinita Opa Poxa Não tem uma maquininha aqui Só pra poder Ir embora Bom, é Pra não esticarmos o vídeo, gente Eu vou pra extração Porque realmente Eu queria achar uma outra maquininha Dessa aí Não achei Mas só você fazendo a manhinha aí No mapa Você vai encontrar, tá? Ver se tem mais alguma coisa aqui Não É, vambora Vambora Não achei Então vambora Em cima Opa Se no caminho tiver uma ou outra, né? Vamos ver O bom que você vinha sempre Sempre a parte dessa saída Porque assim Eu vim daqui, tá vendo? Pera aí Tá vendo aqui, ó Então tá bem longe Mas aí Ele faz um atalho pra você Pra ficar tão longe Deixa eu ver se tem alguma maquininha aqui perto Eu lembro que eu passei pra uma maquininha Dessa aqui Não tá, né? É É, vou embora Uma pluma mesmo A menos, mas fazer o que? Vamos lá Tá bom Tá aqui, ó Tá? E com isso eu vou mostrar O que foi que eu peguei, né? Olha que ele tá fazendo o vídeo, hein? Dá pra ir até rápido Se quiser Ou ir na manha Mas se você quiser fazer rapidinho também Uma boa opção também Além de ficar procurando isso Você sabe o que é? Quer ver, ó? Ó, tá vendo? Aqui eu peguei a paleta de pluma Ou o penacho, tá? Uma outra opção também De você fazer é o seguinte, ó Vamos fazer rapidinho pra você ver, ó Que dá pra fazer isso aqui, ó Se você quiser, ó Vamos lá Aqui é uma boa opção, tá? Ó, viagem rápida de novo Navegação zero em man, né? Ó lá Vamos pra extermínio Aí seria vida louca Vamos ver quanto tempo vai gastar Vai ser rapidinho, ó Que é o que eu aconselho você fazer Chegou aqui, ó Esquece os itens, entendeu? Sai, sai Tô dando porrada Vamos lá Vamos lá Porradeira, porradeira, porradeira Vamos lá Valeu Tu vai procurar sabe o que? O anjo Vamos lá Pra cá, por cima Tu vai fazendo o que? Vai atenção rapidinha Tem uns lugares que ele vai estar Aqui é um lugar que ele costuma estar também Vamos ver quanto vai ser essa missãozinha aqui Opa Opa Aqui é o seu E com o tempo você vai descobrindo Até uns lugares que estão as coisas Olha, bicho Vem cá Cadê? Olha Vamos lá Retur Olha, tá braba Toma Eu vou assim Essa ideia aqui é o seguinte Sai matando E procura o anjo Se eu conseguir achar o anjo Nessa flor da ceia Demais Né Aqui é a missão Flash Vamos lá Com o tempo você vai perceber que tem alguns lugares que ele já começa a ficar meio habitual achar o anjo Vai Oi Cadê? Ó, aqui já dropou Já um Um arcana, né? Que é legal também, ó Esse Tem a chance de cair arcano deles Oxi Aqui é a versão de flash, né? Com esse aqui Aqui também costuma ter, às vezes, os É, não tem Tem a chance de cair Deixa eu ver se tem estátua dele aqui, ó Não é? Seu que é rapidinho fazer assim, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se tem uma estátua Se tiver a estátua dele fica mais fácil Nada, né? Não tem estátua Não achou Tal Vamos embora, então, viu? Não achei a estátua dele Tá, e você vai fazer essa missão Dessa maneira Vai fazendo a missão, volta, corre, vem, entendeu? E vai E eu peguei um arcana aqui, entendeu? Eu acho essa missão de exterminio aqui interessante Para você estar farmando essas plumas Matando o anjo E pegando os arcanes Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Então eu tenho uma maneira boa também De você estar pegando isso aqui, ó Os arcanes novos, ó Tá vendo? Eu peguei aqui um, tá vendo? Então é A missãozinha demorou o quê? Quatro minutinhos? Quer dizer, cinco minutinhos Para você fazer a missão, né? E também você pegar os arcanes E você só precisa achar a estátuazinha dele Lá para eu estar pegando umas plumas Beleza? Então esquece que eu estou aqui na Trovo também Tá? Estou aqui na Trovo todo dia E... Vem para o Louvo, Trovo E não esquece que tem aí um botãozinho Você ficou até aqui, ó Tem um botãozinho no Valeu ali Que você deixar para a gente um quero, quero ali, né? A gente agradece Vem, gente? Até mais Deixa o like no vídeo aí E até mais tarde aí Valeu Deixa o like Tchau Deixa o like Estou na Trovo Meio dia em diante Estou na Trovo Tchau